Existem pessoas que nascem com esse problema, essa coestão com o Eberum? Eu estava até falando isso ontem, porque esse mês a gente vai ter o ritual aqui de Eberum. Tudo pra ela é assim, chega perto, bate no, como é que a gente fala? Na trave, mas não entra. E até nessa questão de saúde que eu estou te falando de Eberum te ajudar, não quer dizer às vezes que a gente fala no jogo que vai curar a pessoa, que Eber vai curar. Você cuidando do seu Eber, veja bem, ele vai propiciar de repente, sabe aquele médico que você nunca foi, e ele que vai achar o problema que ninguém sabia, e de repente ele vai dar um cortezinho, dar um remedinho, calteriza, tarará. O que você pensou que fosse tirar tudo, fazer não sei o que, não. Então quando eu falo que a espiritualidade cura, nós muitas vezes, sacerdotes, estamos falando no jogo, que a cura vem através de propiciar a solução, através da mão de um homem, entendeu? Porque inclusive eu vejo o médico como um sacerdote. Às vezes que você deita na mesa de operação, a sua vida está na mão dele. E assim, o senhor falou, o médico, é porque assim, eu tenho problema de saúde... Deixa eu continuar, deixa eu continuar, deixa eu continuar, calma. Senão você estraga o meu jogo, vai bagunçar a minha vida. Então preste atenção, tudo que eu estou falando desde o começo aqui, de que você cuidando de Eber, as coisas vão começar a acontecer, é que tudo vai ser encontrado a solução. Por exemplo, na saúde, vai encontrar os locais certos. Tudo que eu te falei, que a sua vida tem um mundo paralelo aqui em cima, e que você precisa trazer para a terra, cuida de Exu. É Beorum e Oxum. Eu nem vou dizer que eu vou no seu casamento, eu vou fazer seu casamento aqui no sítio, hein. Se casar em outro lugar, dou porrada na noiva, dou banda no noivo, rádio teu vestido. Toma vergonha.